Você deve se ajoelhar e falar assim, Senhor Deus, eu enganei fulano de tal, ou eu roubei não sei o que, ou eu fiz aquilo, ou eu menti para não sei quem. Ou seja, é importante você entender que a confissão deve ser do pecado específico e dizer o pecado. Quando você menciona o pecado na oração para Deus, você e Deus, é claro, quando você menciona, isso tem um poder tão incrível, primeiro porque você vai ver como o pecado é maligno, segundo, você vai ver a graça de Deus, o perdão de Deus por você, na sua vida. Por isso, eu quero fazer um apelo agora para você, você que talvez nunca se ajoelhou para confessar os seus pecados, eu quero fazer um apelo para você fazer isso hoje. Hoje, quando terminar o programa, vai no seu quarto, fecha sua porta, coloque-se de joelhos, se você não puder se ajoelhar por algum problema, faça sentado mesmo, se você está enfermo numa cama, não pode nem sentar, nem se ajoelhar, faça deitado mesmo, Feche os seus olhos e confesse a Deus todos os seus pecados, pecados passados, faça uma retrospectiva, faça uma análise de todo o seu passado desde a infância e confesse a Deus todos os seus pecados. Um por um, nem que você demore meia hora, quarenta minutos, uma hora, não importa. Ajoelhe-se e confesse a Deus. Se você fizer isso, a busca que Deus tem para salvar você, chegará ao fim. Porque é de joelhos, é quando a gente confessa, é quando a gente se arrepende, é quando a gente confessa para Deus e abandona o pecado. Ali acontece o encontro, como aconteceu com Jacó. Lembra? Como aconteceu com Jacó. Então hoje, Deus está lhe chamando para você fugir da blasfêmia contra o Espírito Santo. E a maneira bíblica, correta, de você fugir da blasfêmia, é não esconder nenhum pecado no coração. É não deixar nenhum pecado sem ser confessado. Cada dia, cada final de dia, antes de você dormir, veja, todos os dias, antes de dormir, é fundamental, é necessário, imprescindível, que você se ajoelhe e confesse para Deus os pecados daquele dia. Não deixe acumular, cada dia, porque quando você for dormir, pode ser que você não acorde mais. Pode ser que esta seja a sua última noite. E se você vai dormir sem confessar os seus pecados, e se você vier a óbito, estará perdido. Então a vida cristã é um relacionamento diário. E diariamente devemos confessar os pecados para Deus. Tudo bem? Entendeu? Sim? Vai fazer? Ok. Louvado seja Deus. Aleluia ao nome de Jesus.